A aula de módulo, que é módulo por definição, módulo de x é x se x for positivo ou igual a zero. E é menos x se ele for negativo. Então, um exemplo bem elementar, módulo de 3, ele é positivo, vale essa primeira. Módulo de 3 é ele mesmo. Agora, o módulo de menos 3, ele é, ou desculpe, menos 5, vai ser esse caso aqui. x é menor que zero, então vai valer que o módulo de menos 5 é menos menos 5, vai dar igual a 5. Então, o módulo nasceu da ideia de representação de distância. Por exemplo, a distância não pode ser negativa. Propriedades, vamos listar 11 propriedades aqui. O módulo de x é maior que zero para todo x, x pertencente aos reais. O módulo de x é zero se somente se o x for nulo. O módulo de x é d se somente se x for maior, melhor dizendo, positivo ou negativo em relação a d. O módulo do produto de x e y é igual ao módulo do produto de x e y é igual ao módulo do produto de x e y, valendo essas condições. A potência, segue mais, a potência de x elevado a n é o mesmo que o módulo da potência. O quociente de dois módulos é o módulo desse quociente. A igualdade dos dois módulos é válida se somente se x for igual a mais ou menos a. Quer dizer, o valor interno do módulo foi igual ao outro valor com sinais trocados. Essa aqui é a questão que eu já mostrei no exemplo. O módulo de x é menor que a, aqui já é inequações. Módulo de x menor que a, se somente se x for entre menos a e a. O módulo de x é menor que a também, aqui é menor igual, aqui é só menor. Não muda o sinal. O módulo de x é maior que a, se somente se x for menor que a ou x maior que a, aqui só introduziu o maior igual. Gente, aqui nós temos uma propriedade, ó, o módulo de x, x menos 3 igual a 5. Isso significa que a gente vai usar aqui a propriedade que diz que o módulo de x é igual a b, se somente se x for mais ou menos b, ok? Chega mais um pouco. Então, nesse caso, x menos 3 é igual a 5, ou, ele vai ser positivo, ou vai ser negativo. Então, aqui tem uma igualdadezinha, duas equações bem simples. Você vai ter a solução x igual a 8 e x igual a menos 2. Isso só vai ser aqui a continha, bem simples. Essa é a propriedade 7 que a gente listou aqui atrás. Ela vai ser o módulo de x é igual a um módulo de a, se somente se x for mais ou menos a. Então, você vai ter 3x menos 1 igual a esse termo positivo, ou 3x menos 1 igual a esse termo negativo. Faz o jogo de sinal nesse caso aqui, né, pessoal? Equação do primeiro grau deu menos 1, e essa aqui deu 7. Então, na hora em sequência, menos 2, 7. Vamos aqui na nossa inequação. Então, 2x menos 1 é menor que 6. Então, vale a propriedade que a gente apresentou, a propriedade 9. Quando é x menor que a, se somente se x for maior que menos a e menor que a. Vamos fazer essa transformação aqui. Vai ser 2x menos 1, menor que 6 e maior que menos 6. Aqui é um sistema, ó. Equação 1, equação 2. Ó, a parte maior, menos 6. Continuando, a gente tem aqui na equação, duas inequações. Vamos resolver cada uma aqui separado. Primeira, 2x menos 1 maior que 6, logo. 2x maior que menos 6, mais 1. 2x maior que menos 5, x maior que menos 5, menos. Ok? Essa segunda equação, vamos fazer aqui. 2x menos 1, menor que 6. Logo, 2x menor que 6, mais 1. Logo, x, 6 mais 1, 7, né? Menor que 7, menos. Sistema. Como é que resolve o conectivo I? I em interseção. Então, vamos colocar aqui a solução das duas. A1 e A2. E fazer interseção. Rapidamente, ó. Reta real. X maior que menos 5, meios. Segunda. X menor que 7, meios. Interseção. Menos 5, meios. Até 7, meios aberto. Acostando aqui, a solução é quem? X pertença reais, tal que X é entre menos 5, meios. E 7, meios. Então, resolvemos aqui uma inequação. Chegando mais aqui. Baseado nessas propriedades aqui, ó. As propriedades que definem o módulo de uma... Variáveis, de uma incógnita, por exemplo. Então, fechamos assim o assunto, o módulo ou o valor absoluto, ok? Bem, pessoal. Aqui a gente vai complementar a nossa aula do quadro com uma aula no Symbolab. É um software que a gente selecionou. A primeira reação modular que nós fizemos no quadro foi X menos 3 igual a 5. Já coloquei aqui para ela calcular. Então, ele diz, X menos 3 igual a 5. Vai dar X igual a menos 2 ou X igual a 2, como nós fizemos no quadro. Ele vai mostrar o passo a passo e mostra a propriedade que a gente deu hoje na aula, né? O módulo de X é igual a A. Para A maior que zero, se somente se o... Olha aqui, dentro do módulo, o for igual a A ou o for igual a menos A. Então, aí você vai ter duas equações. Uma igual a menos A. E a outra igual a mais A. Quem seria o nosso A aqui? O 5. E aí tem os passos a passo para exatamente resolver essa equação. O legal aqui é que ele mostra também o gráfico. E aí a vantagem é já a ideia de funções modulares. Não só uma equação, mas vamos imaginar que essa expressão fosse uma função em Y. Y igual a módulo de X menos 3, menos X. Então, a ideia aqui foi mostrar isso também. Bom, mas lembrando que aqui era uma equação. A segunda já foi 3X menos 1, trocando aqui os valores. Igual a outro módulo. Vou aqui na função módulo, né? Painel completo. E estou pedindo aqui que apareça módulo. O próximo módulo foi 2X menos 6. Aí eu vou pedir para ele calcular. E ele vai efetuar a conta. Exatamente deu menos 5 ou X igual a 7 quintos. Então, ele vai mostrar aqui uma ideia de quadro de sinais. Então, ele acabou que não usou aquela propriedade que a gente utilizou. Mas a resposta dele foi a mesma, né? E aqui ele já transforma como uma função. Uma função modular de dois módulos. Então, olha aí a dificuldade. Mas... Então, ele teria um comportamento até 1, negativo. Um valor próximo a 1, né? E ele cresceria a partir desse valor. Sendo que aqui também teríamos um ponto diferenciado. Gente! Bom, não é função, não. A gente estava fazendo equações. Então, aqui ele não mostrou a propriedade que a gente utilizou, né? Quando você tem dois módulos, vai ser igual a mais ou menos o resultado aqui do interior do módulo. E o último já foi uma inequação, né? 2X menos 1 menor que 6. Então, aí a gente pode fazer aqui com o Symbolab. Symbolab pode ajudar a gente a resolver aqui. Então, ele já deu a solução que a gente encontrou no quadro. Menos 5,5 sou até 7,5. Menos 5,5 até 7,5, ok? Então, vamos ajeitar aqui. Então, passo a passo. Ele mostra a propriedade que nós usamos. U é menor que A. Lembrando que A é positivo. Então, o módulo de U é menor que A, melhor dizendo, se somente se U for um número entre menos A e A. E está aqui a nossa inequação, o sistema de inequações que a gente montou, né? Quando é sistema, a palavra conectivo é I. E aí você tem que fazer interseção. Então, ficou 2X. 2X menos 1 maior que menos 6. Então, olha como está aqui. 2X menos 1 maior que menos 6. E 2X menos 1 menor que 6. Não mudou nada nesse. Nesse aqui, você tem que ter muito cuidado, porque está trocando o sinal. Na hora de escrever, aqui você escreve primeiro 2X menos 1. E depois, o sinal, a parte maior, né? A parte aberta, voltada para 2X menos 1, que vai ser maior que menos 6. E aqui você pode mostrar o passo a passo, né? Ele adiciona um membro a cada um. A gente já faz diferente, já vai passando o termo para o segundo mesmo. E aqui, o valor foi X maior que menos 5 meios. O passo a passo também de 7 meios, a gente mostra aqui, já que a gente está olhando agora a segunda equação, ou melhor, a segunda inequação, 2X menos 1, deu X menor que 7 meios. Então, a gente vai sobrepor os intervalos e dessa interseção. A gente pode tentar ver aqui, olha a solução na reta real, né? Está bem clara, de menos 5 meios a 7 meios. E aqui seria essa região do espaço, a solução. De menos 5 meios a 7 meios, uma solução geométrica aqui, no plano cartesiano. Então, a gente mostrou aí, os casos que a gente fez no quadro, usando uma ferramenta aqui, é o Symbolab, que a gente utilizou. Ele tem esse painel, e a gente tem essa opção aqui, de trabalhar com ele. Ok, pessoal? Bons estudos!